Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lô e hoje eu vou trazer o segundo episódio do Tocalife. E vocês podem ver que não tem ninguém aqui. Claro que tem, o Sr. Pedra! Hoje a gente vai fazer uma reformazinha aqui na casa das pessoinhas e eu já pus uma plantinha aqui, porque lembra que a gente recebeu, é, não, a gente ganhou, não é mesmo, aqueles negocinhos, então vamos usar. Eu vou pôr um sabonetinho aqui, que não tem pia, então, minha do favor, o sabonete, que coisa. Tá, esse aqui eu acho que não vai ser útil pra gente nesse momento, então eu vou, não vou deixar pra ninguém segurar, não. Esse aqui, ó, no quarto, deixa aqui. Gente, eu vou pôr as coisas no quarto porque a gente não vai precisar nesse momento. Gente, eu vou pôr só um papel higiênico aqui, porque, né, quem não tem papel higiênico em casa? Aqui no jogo também tem que ter papel higiênico, também. Ó, nós temos livrinhos aqui, né, pra ir. Gente, eu queria tanto uma bancadinha. Isso, 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 perfeito, perfeito. Vamos pegar essa bancadinha e pôr aqui do lado da cama. Olha, melhoria, gente, melhoria. Mas ficou feio, né? É, ficou feio. Não, não gostei. Vai pro lixo. Acho que não vai atrapalhar, né, muito, assim, porque aqui, gente, tava feio, né, naquele lugar, assim, ali. Então, aqui vai ser um lugarzinho pra eles porem as coisinhas, assim, mais ideais mesmo, né, porque a gente não é um livro importante. Aê, agora é um copo aqui, tem um pijama, outro livro. Ai, que fofinho, tem um negócio, uma bola, uma ponta, outro livro. Eita. Tá desorganizado, eu gosto de coisa organizada. Gente, eu tenho um problema com coisa desorganizada, não sei também o porquê, mas eu tenho. Eu gosto de coisa arrumada, da ordem de fila certa, porque, olha, acho que é mais fofo, né? Ah, que fofo agora que ficou, ficou bem bonitinho. Eu não vou por essa planta aqui, não. Gente, eu acho que eu vou por essa planta aqui, na mesinha, né? Ficou fofo. Ficou fofo. Olha, uma bola de basquete, eu vou por aqui na parte dos brinquedos das crianças, né, que aqui é a partinha das criancinhas. Pensei sobre esse espaço, então pensei, as crianças precisam de brinquedo, né, que possa de brinquedo, então ali é um espacinho, então também vou deixar ali. E, eu acho que a gente acabou, mas tem pouca coisa, vamos lá. Ai, eu gostei muito disso. Olha, vamos limpar a casa dele, senhor pedra ajuda. Olha, eu já sei o que eu vou fazer. Ai, vai ficar tão legal. Tá, esse aqui pode. Gente, agora ela usa óculos. Eu pus um óculos nela, ficou super fofa. Óculos. Ai, que bonitinho. Eu só queria fazer isso. Tá, volta, vai. Aqui, vamos higienizar tudo. Eita, tira a passada. Vamos higienizar, vamos higienizar aqui, ó, também uma bagunça aqui, ó, no quarto. É que esses livros, meu Deus. As caixas limpuradas, senhor pedra, vem aqui. Janela. Muita bagunça, tá? Chega, gente. Tô fazendo bagunça também. Segura aí. Esse aqui a gente vai pôr aqui, que essa caixa também não vai ser precisa. Vamos pegar as outras pessoas. Gente, aqui eu tinha visto que o corativinho daquela menininha não tava. Né? Ó aqui, vem aqui ajudar, filho. Aqui, ó, tonto, né? Isso aqui eu vou ficar, porque é uma coisa útil. Obrigada, tá? Obrigada por nos ajudar. Esse aqui eu vou ver o que tem ainda pra mim. Hum, deixa eu ver o que vai ser importante. Esse ferro... Isso aqui eu vou ver, né? Se cabe na... Alguma pessoa. Gente, um ferro também. Eu acho que eu não vou pôr o ferro, porque... Não. Fica barato. Pronto. Dois copos. Eu não vou pôr um, porque... Uma frigideira. Outra. Isso aqui. Gente, isso aqui tem muita coisa. Isso aqui. A gente tem que fazer as coisas aqui com delicadeza, porque, ó... Ai, isso aqui é afogada, gente. Porque, olha, aqui se você fazer rápido, tirando as coisinhas da caixa, é bem difícil. Deixa essa caneca. Olha essa frigideira pra cá. Olha essa caneca aqui. Tô falando meu baixo, né, gente? Não tô falando do meu jeito, meu irmão. Porque eu tô arrumando... Olha a caneca aqui, que linda. Ih, eu acho que tá bom. Mas, é, eu te entendo. Eu deixo você sair um pouquinho. E vamos pôr a família aqui? Vamos pôr. Toma aqui pra vocês aqui. Toma, moça, também. Seu lugar aqui. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui, né? Senta aqui. Você, eu sei que você quer dormir. Mas fica aqui, ó, brincando com a sua pedra. Deixa eu fazer um teste. Olha, dá pra sentar, mas em cima dá fora, mas tudo bem. Ah, dá pra sentar aqui também. Mas eu gostei. Eu vou fazer uma coisa. Essa aqui vai ser nossa modelo, por enquanto. Porque eu quero fazer uma coisa. Ai, que... Ai, que fofa. Ai, gente. Que bonitinha. Olha. Vai ser o novo pijaminha. Por que ela só tinha essa roupa, né? Gente, vamos fazer uma comprinha de roupa? O Sr. Pedra hoje está graçando um pouquinho, né? Vocês podem perceber que ele está gastando um pouquinho com a família. Vocês podem perceber. Mãe, dá um oizinho pro pessoal. Oi, pessoal. Estão aproveitando o jogo? É que ela tá aqui do meu lado sem falar nada, gente. Vamos para a loja de roupa. Ó, gente. Tá vendo que essa cisorona? É ali que é a loja de roupa. É muito legal. Depois eu vou mostrar para vocês as bendinhas. Super fofinhas. Nossa, elas são muito fofinhas. Esse negócio demora para carregar. Ah, é. Ó, gente. Que é uma loja de roupa fofa. Isso aqui não é loja de roupa. E eu nunca vi nesse lugar. Que massa. Eu sei no que eu apertei pronto. Pronto. Vamos trocar o cabelo de celular. Ai, que massa. Ai, tadinho. Vamos pôr esse cabelinho aqui que ficou melhor, eu acho. Aqui, ó. Esse aqui fica melhor em você. Pode pôr sua roupa normal. Não, você tá muito feia. Fica assim, melhor. Olha essa água de brindade. Ai, gente. Eu tô gostando. Sério, eu nunca tinha vindo aqui. Que legal. Mas... Nossa. Eu nunca... Não. Não. Isso é muito legal. Ó, vamos pôr ele pra ele lá aqui um pouquinho. Moça. Aqui já tá na sua vez. Gente, esse moço tá com medo, eu acho. Vamos fazer. Ah, isso tá feio. Ficou melhor. Só senta aí. Calma, tá? Gente, vamos pôr ele aqui. Ele deve até estar envergonhado. Que eu fiz com ele. Gente, eu não lembro onde é loja. Meu Deus. Ah, eu vou ter que procurar. Porque eu não lembro, gente, onde é loja. Isso. Sabe essa receitinha? Eu quero fazer muito ela. Parece que ela é bem gostosa, assim. Tipo, mas... Gente, onde é loja? Real. Onde é? Ah. Tava óbvio, né? Que era na torre que eu ia errar alguma coisa. Gente, eu me confundi. Me confundi. Desculpem. Tá, porque eu me confundi. Essa propaganda demora demais, gente. Olha só. Pronto. Caixa. Oi. Tudo bem? Ah, gente. Essa mocinha é muito fofa. Caixa, por favor. Vocês têm muita caixa, mas eu preciso de uma caixa melhor. Gente, eu quero uma caixa. Me dá uma caixa. Não. Tá. Ok. Bem perfeito. Então, segura isso aqui. Segura isso aqui. Segura isso aqui. Caixa. Ok. Não tem nada dentro. Só se tirar algumas coisas, gente. Tá tudo certo. Eu vou provar... Ai, que roupa linda. Gente, eu quero provar várias roupas. Ó, essa é a loja de roupas super fofas, gente. Eu já passei por aqui pra comprar algumas roupinhas. E eu vou comprar uma roupinha pro Sr. Pedra. É, a gente já tem muita roupa em casa, mas eu vou comprar uma roupinha pro Sr. Pedra. E, gente, Sr. Pedra, você tá merecendo uma roupinha nova? Eu vou amar. Coitado dele. Eu nunca ganho uma roupinha nova. Gente, Sr. Pedra, eu nunca ganhei uma roupa nova. Sério. Tá aqui. A mãe tá aqui. A adolescente aqui. Cadê o bebê? Bebê. Bebê. Que é o bebê? Tira o gato, por favor. Tira o gato. Não. Eu vou fazer um negócio. É muita pessoa aqui. Se sentem as pessoas aqui... Pega, sente isso aqui também, porque eu tenho que esperar. Aí, ó. Podem esperar. Isso. Você, Sr. Pai, entra ali no trocador e fica bem quietinho. Esse também. Eu vou começar provando as roupinhas nela, que eu gostei mais, né? Roupinha fofa. Ah, gente, acho que essa roupinha eu vou levar, porque ficou bem bonitinha. Não, essa ficou feia. Deixa eu trocar. Por aqui de novo. Deixa eu ver a pinha. Tá feia. Ai, que fofo. Eu vou levar esse aqui. E... Esse ou esse? Ai, gente, o laranja ficou melhor nela. Pronto, tá decidido. Segura aqui. Será que a gente pega o chapéu pra ela? Deixa eu ver isso aqui. Ficou fofo. Ai, eu gostei. Você vai dividir com a sua mãe, tá? Ai, deixa eu ver esse lacinho aqui nela, gente. Ai, que fofo. Aqui, ó. Um chapéu pra você. Gente, eu acho que a mãe tá orgulhosa da filha. Aqui, aqui, pronto. Um pouquinho de roupa tá pronto. Ai, gente, eu não fiquei muito boa. Vou pôr um lacinho também, né? Porque... Agora vamos para a mãe, gente. Senhora Pedra, senta ali. Não fica sentadinho, não. Não fica em pé, não. Fica ali, senhora Pedra. Melhor, vai. Fica ali também. Tira o gato. Deixa o gato aqui. Deixa eu ficar com ela um pouco. Tá. Ai, gente, eu quero um... Ai, que roupa boa. Gente, a mãe, eu percebi que ela gosta de umas roupas mais, sabe? É confortáveis, assim. Essa aqui tá muito feia. Ai, mas eu não quero essa. Tira. Gente, é difícil pra pegar uma roupa ali, aqui. Eu vou pôr esse vestido aqui. Que fofinha! Eu vou pegar mais uma roupa pra mãe. Não sei qual, mas eu vou pegar porque... Coitadinha da mãe, né, gente? Aqui. Deixa eu... Ai! Troquei ela. É, eu acho, gente. Não tem roupa bonita mais aqui. Ué, eu vou pegar um vestido mesmo pra ela. Tá bonita, tá bonita. Gostei. Leva aqui, sua roupinha. Leva. Não quer lavar? Sua roupa? Vai com a roupa nova, você fica bonita. Gente, concordando. Não gostei desse vestido. Hum, aqui tinha uma solta bem mais bonita. Niii, eu fiz uma coisa. Pronto, a segunda vez que eu faço isso, ué. Não sei, mas tá. Gente, ela ficou... Eu vou lavar esses dois. Eu tirei aquele vestido rosa porque eu não gostei dele mesmo. Vai cair. Gente, eu não gostei desse vestido rosa. Então, né? Pra que ajuste ele? Vixe. Põe aqui. Ai, que fofa! Também vou pegar o chapéu, mas o chapéu lá vai. Agora eu achei 10, deixa eu ficar um pouquinho. Ai, pronto. Agora eu vou pegar o pai. Eles vão ter que entrar aí por um minutinho, tá? Só pra alguém. Vem aqui. Tá, vem. Gente, pro pai eu acho que eu vou... Umas roupas mais formais, né? É, eu acho que eu vou comprar umas roupinhas mais formais pra ele. Porque roupas formais são bonitas. Eu acho, né? Pelo menos. Pelo menos eu gosto, gente, de roupas formais, assim. Eu acho que homem tem que usar roupa formal. Minha opinião. Homem tem que usar roupa formal. Perfeito. Você prefere o lação, não é? Ai, gente. Eu gostei desse lação piquititico também. Vou levar os dois. Ai, mas eu não gostei muito do lação, tá? Tchau, lação. Até a próxima hora. Gente, eu gostei dessa roupa pro pai. Uma opção. Deixa eu pôr aqui. Mas vamos ver, né? Aqui. Uma opção. Em que... Tira esse capuz, filho. Deixa aqui. Olha, deixa eu afinar com ele. Ai, meu Deus, gente. Tá, vamos parar. Vamos parar mesmo, gente. Pega a sua roupa. Você vai ficar melhor. Depois a roupa. Depois a roupa. Oh, monso. Tem que sair daqui. Que vestido lindo. Tá separado pras meninas isso aqui. Gente, pros homens, eu não contei. O que que é, por favor? Tá. Eu acho que pros homens você vai ter uma coisa mesmo. Os pão são mulheres. A gente leva mais. Que vestidinho lindo. Eu vou levar ele. Olha, que fofo, gente. Que amor. Eu não sei se aqui não tiver certo. Tem que tirar... Ai, meu Deus do céu. Eu já tô pôndo a sopa sem querer nele. Tá ficando super engraçado. Tá, fofo. Tá, fizemos a comprinha. Comprinha, né, gente? Tipo assim, bem mini. Bem mini. Bem mini. A gente comprou, tipo, quase a loja inteira. Ah, falta... Sai. Falta pra uma pessoa. Devolve o gato. Tá, só vai ter um mais velho cuidando aqui, gente. Fica quieto. Porque tem muita pessoa na loja. Vocês não tinham aberto isso. Ai, tá. Agora... Vamos esconder uma roupinha pra ela. Que tão aqui já, né? Então não precisa andar muito. Muito. A gente acha sua roupinha de morenho super fofinha. Mas eu pensei. Não combina com a minha bonequinha. Então eu deixei pra outra pessoa. E ficou mais fofinho. Sabia? Tá? Eu vou levar sua roup... Cadê a caixa? Coitada do pai, gente. Tá levando tudo. Vou levar sua roupinha pra filha. É muito fofinha. E essa aqui? Deixa eu ver. Ai, que bonitinho, gente. Eu não tô muito fofinha. Mas eu vou deixar aqui. Porque a gente vai fazer mais uma família. Daqui a pouco. Não sei, né? Quando ele atualizar, talvez. A gente vai fazer. E eu tô fazendo bagunça. E eu vou deixar pra mãe levar. Daqui. Senhor Pedra também. Vocês podem levar. Porque ele também é lindo. Deixa o Senhor Pedra aqui. Ó, o Senhor Nuvem gosta do Senhor Pedra. Então, eu vou pegar uma pessoa. E vou me despedir de vocês. Gente, eu acho que esse vídeo tá muito longo. Então, eu vou me despedir de vocês aqui mesmo. Tchau, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreva no canal. E tchau, tchau. Até os próximos vídeos.